Após a adoção do Programa Regional de Investimento Agrícola e da Segurança Alimentar e Nutricional, PNEASAN, em dezembro de 2016, todos os estados da CDAO adotaram também um Programa Nacional de Investimento Agrícola e da Segurança Alimentar e Nutricional, PNEASAN, da segunda geração. Estes programas que levam em conta as orientações dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e da Declaração dos Chefes de Estado e do Governo da União Africana em Malabo, em 2014, visam concretizar a nova visão do Eco-Up para 2025. O objetivo é promover um setor agro-silvopastoril e heliótico moderno e competitivo, abrangente e sustentável, que garanta empregos decentes, a segurança alimentar e nutricional e a soberania alimentar. Nos últimos três anos, a Comissão da CDAO e os estados têm vindo a implementar estes instrumentos através de uma série de grandes programas, projetos e iniciativas no âmbito do Programa Agrícola Regional Eco-Up. Recentemente, em Conacri, os intervenientes na matéria realizaram uma avaliação intercalar da execução dos vários projetos. D'après os números que foram coletizados, a cerca de 9 milhões de exportações agrícolas e que fizeram uma avaliação de crescimento de rendimentos dos agricultores, de mais de 200% no nível do rio. O rendimento do maio foi multiplicado mais do que por 3. O rendimento do maio foi impactado muito e permitiu a nossa região de reduzir o nível global de importação, que foi, na década de 2008 e 2009, de mais de 10 milhões de tonne de rio. Em Conacri, as reuniões dos especialistas destacaram a diversidade das situações entre os países, marcadas de uma forma geral por progressos muito significativos em matéria da governação e revitalização do setor agrícola, que se reflete no aumento da produção e, por vezes, da produtividade, pela consideração efetiva de novos desafios, como as alterações climáticas, a nutrição, a pecuária e as pescas, o desenvolvimento de parcerias com o setor privado, entre outras coisas. No entanto, os desafios são significativos. Você sabe, a primeira coisa que você precisa para que os desafios sejam levados, é de ter consciência. Depois, estabelecer um sistema de relevabilidade, que se chama de boa governança. E ter todos os experts da sub-região, juntos, para discutir, para planejar os três anos a vener sobre as questões de alimentação e de nutrição, vai permitir à a CEDAO e todos os países de poder saber lá onde há os excedentes, lá onde ele não tem, e como se assurar de uma boa repartição nacional e regional. Para poder saber lá onde há os excedentes, lá onde ele não tem, e como se assurar de uma boa repartição nacional e regional. Essa é a primeira coisa a mais importante. A segunda, também, é de compartilhar as melhores práticas no domínio de desenvolvimento rural e agricultura e agro-silvopastoralidade para s'assurar, justamente, que nós somos o ponto de tecnologia para o bem-estar de nossa população. E de utilizar as tecnologias, ele tem mais de 600 tecnologias no domínio agro-silvopastoralidade e agro-silvopastoralidade que merece ser colocada pela espazão de saúde e agro-silvopastoralidade com um serviço de agro-silvopastoralidade que é mais importante para o desenvolvimento do mercado, o desenvolvimento do mercado, o desenvolvimento do stockagem, a transformação e a comercialização, porque não é preciso que nós produzimos mais e que isso resta entre os maishos dos produtos. Isso deve ser melhor a melhor. Por isso, o desenvolvimento das redes sociais, o desenvolvimento da transformação, o desenvolvimento do stockagem, a melhorar a comercialização dos produtos, comercialização ao interior dos países, comercialização transfrontalha entre países. É isso que vai tirar as filhas estratégicas da região e da região ANA. De maneira geral, a primeira linha é os paisagens. Eles fazem o seu grenier, em todo caso, eles têm toda uma estratégia para passar de uma período grátis a uma período mais difícil. Então, ele deveria que os Estados, por exemplo, tentem valorizar esse stock ao nível local. Isso encorajaria o nível local a desenvolver mais o nível de stockagem. A revisão e as perspectivas da Política Agrícola Regional, ECOAP 2025, acontecem no âmbito da Semana da África Ocidental e do Sahel, que teve lugar na Guiné-Conakry. Em especial, os países salientaram os progressos realizados na execução dos Programas Nacionais de Investimento Agrícola, da segunda geração, mas também, em alguns casos, as dificuldades. A numérica, a digitalização do sector agrícola, no sentido que... Como eu digo, é uma base de dados. Uma base de dados de diferentes atos que oeuvrem ao desenvolvimento das caixas de valor e estão sendo colocadas. A partir desse bilan, nós vamos, como vamos dizer, nos relançar, nos remotivar. E acelerar um pouco o movimento em alguns sectores. Você viu, nós vimos, em todos os países, e mesmo no nível regional, a faible implicação do sector privado. E não é faible, mas nós não temos su meter em place os mecanismos que nos permitam aumentar todo o potencial de mobilização do sector privado para vir investir na agricultura. Então, isso é algo que vamos atar imediato. E aí, a estratégia sobre a trabalhabilidade dos jovens nas filières agro-silvopassorais e no domínio agroalimentar, para favorizar a atratividade dos jovens nos diferentes corpos de métodos, que sejam na peste, que sejam na aquacultura, que sejam na transformação alimentar, que sejam na bucharia, na charcuterie, etc. Nós devemos, davantagem, mobilizar os jovens autour desses diferentes programas. Reforçar os esforços para a implementação dos Programas Nacionais de Investimento Agrícola e da Segurança Alimentar e Nutricional nos próximos três anos, em questões fundamentais, resiliência, segurança alimentar e nutricional, gestão da água, capacitação das mulheres, integração do setor privado, constituem outros desafios a serem vencidos. Esforços adicionais devem ser feitos também, especialmente na angariação de recursos financeiros. o peito, de dizer se investirmos mais ou menos da paz, da segurança, da democracia, da boa governança do domínio de desenvolvimento. Então, é muito difícil, e as prioridades são enormes. Então, nós sempre precisamos de recorrer aos nossos companheiros técnicos e financeiros. É muito difícil, e as prioridades são enormes. Então, nós sempre precisamos de recorrer aos nossos companheiros técnicos e financeiros. mesmo que esse problema não existissem, a nature e o volume dos anos de financiamento são tais que as finanças públicas de nos estados e a finanças públicas regionais, tudo só, não podem resolver todos os problemas. Então, nesse desafio, nós montamos os programas, nós formulamos os programas e nós vamos suscitar o interesse dos partenários estratégicos sobre esses programas para ter financiamentos adicionais para nos acompanhar. Nós temos de grandes contribuições que os partenários técnicos e financiers têm após os países para fazer face aos problemas de desenvolvimento. Mas sempre é que os problemas de investimento restam importantes, e é uma das razões por as quais nós estimamos que o setor privado, nós devemos fazer em sorte que o setor privado possa jogar um papel de mais e mais importante aos quais dos Estados e dos partenários técnicos e financiers. Entre 2017 e 2019, a CDAO disponibilizou aos Estados-membros mais de 22 mil toneladas, de cereais no âmbito da Reserva Regional da Segurança Alimentar. A Nigéria, o Níger, o Burkina Faso, o Gana e o Mali são os principais beneficiários e a dinâmica deverá continuar nos próximos anos. É neste sentido que se realizou em Conakry a primeira reunião do Comitê Regional de Gestão da Reserva de Segurança Alimentar da CDAO. É preciso tomar a Reserva da Dimension Régionária como um instrumento de integração, de solidariedade africana, colocado em place e operacionalizado pela Comitê da CDAO dos Estados-membros. Então, a ano passado, ao Níger, nós tivemos um déficit e nós solicitamos o apoio da Reserva. Nós fizemos uma demanda e temos mais de 6 mil toneladas da Reserva Regional para a Segurança Alimentar que nós temos integrado em nosso plano de resposta. Esta reunião de hoje é a primeira reunião da mesa em place da Reserva Estratégica. É um comitê ad hoc que menina as operações da Comitê. Agora, agora, é a formalização dos órgãos de governança, são os útos de governança, por exemplo, o reglamento interior da Reserva, o manual de procedura da Reserva, porque, quando é, é uma instituição da comunidade, tem que ter todas as garantias de transparência, de governança e de rigueira de gestão para tentar federar os partenários e os Estados das melhores condições de transparência e de rigueira de gestão, porque este estoque é para responder realmente à preocupação alimentar da sua região. O objetivo agora é reconstituir o estoque grão por grão e reforçar a capacidade e a gerência da Reserva Regional da Segurança Alimentar da CDAO. Abertura Obrigado.